Se você ficar esperando pelo cenário ideal para começar a investir em bolsas de valores, seja em fundos imobiliários ou em ações que pagam dividendos, sabe quando você vai começar a investir? Nunca! O investidor de renda variável não é um praticante de paraglider. Quem voa de paraglider ou parapente é quem precisa se preocupar com as condições ideais do clima e do ambiente. O investidor, para ele, não tem tempo ruim. Todo tempo é tempo de investir e hoje eu vou demonstrar porquê. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e hoje eu vou resgatar o começo da minha carreira como arquiteto para demonstrar que não existe tempo ruim para quem investe em bolsa de valores. Todo tempo é tempo de investir. Eu comecei a trabalhar como arquiteto em 1999 como profissional liberal e desde então eu posso atestar para você que eu não peguei um ano sequer de calmaria. Ou a gente teve uma crise política, ou a gente teve uma crise econômica, ou tivemos uma combinação das duas crises. Nesses anos todos tivemos a bolha.com nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, tivemos também a bolha imobiliária norte-americana por volta de 2007, 2008, tivemos o Wesley Day aqui no Brasil, tivemos impeachment, enfim, tivemos várias crises ao longo desses últimos 24, 25 anos. E você vai perguntar, onde entra o praticante do paraglider nessa história? Certa vez eu fui até o Pico dos Gaviões que fica no município de Andradas, na divisa com Águas da Prata. Águas da Prata fica no estado de São Paulo, Andradas fica no estado de Minas Gerais. As duas cidades são próximas de Poços de Caldas também em Minas Gerais. Para você chegar no Pico dos Gaviões, você pega uma estrada de terra e eu cheguei lá para testemunhar o salto de pilotos de paraglider. Eu queria registrar pelo menos um piloto saltando ali do alto daquele pico. Mas o tempo não estava muito bom, embora aventasse bem e na direção correta, havia algumas nuvens meio carregadas e o pessoal estava esperando o tempo se firmar para poder saltar. E eu peguei a minha câmera fotográfica e comecei a registrar algumas fotos. Tinha um rapaz lá com a sua vela aberta, vamos dizer assim, ele estava esperando o momento certo para fazer a corrida dele, para saltar. E de repente ele olhou para trás e viu meu cabelo todo espetado, para cima. Eu parecia um punk dos anos 70. Naquele momento ele desistiu do salto. E o companheiro dele me explicou, olha, ele desistiu de saltar porque ele percebeu pelo seu cabelo que a atmosfera está com energia estática. E isso pode se converter em eletricidade estática no cordamento do equipamento. Isso pode dar um choque no piloto e pode ocasionar um grave acidente. Ou seja, você acabou de salvar a vida dele. Naquele dia o esportista tinha armado seu equipamento, feito uma viagem até o alto do pico e na hora H ele desistiu de saltar porque ele é uma pessoa prudente. Se ele arriscasse, ele poderia sofrer um sério acidente. Só que na vida dos empreendimentos e mesmo nos investimentos, a gente não pode ser como um piloto de paraglider. Nós temos que ser corajosos e enfrentar cada cenário que se apresenta. O capitalismo, ele funciona se renovando a cada crise. Ele sabe contornar o que acontece de pior numa crise para sair mais forte e continuar lucrando e progredindo. Assim é o capitalismo. E quando você investe em bolsa de valores, você se associa com as empresas e fundos que praticam o mais puro capitalismo. Mas antes de chegar no ambiente das bolsas de valores propriamente dito, eu vou resgatar um pouquinho da minha história como arquiteto. Quem é profissional liberal sabe que a profissão tem seus altos e baixos. Se tem uma profissão que tem renda variável, literalmente é a profissão do arquiteto ou do engenheiro civil. Quando o mercado está aquecido, eles pegam bastante projetos a ponto de se estressarem. Quando tem pouco projeto para fazer, bate aquele desespero para pagar as contas. É por isso que o arquiteto, o engenheiro civil, ele tem que ser previdente e formar as suas reservas de emergência para suprir o funcionamento do escritório nas fases difíceis. Ou ele pode descobrir o que fazer quando acontece uma fase difícil. Eu aprendi o seguinte, quando o mercado está aquecido, as pessoas querem construir, você faz projeto. Quando o mercado está esfriando e as pessoas querem juntar um dinheiro para sair dessa crise, elas também precisam do arquiteto e do engenheiro para regularizar a documentação dos imóveis, para facilitar uma venda para financiamento, por exemplo. Então se você souber trabalhar, você não tem crise nesse segmento de mercado. E tem muita coisa que a faculdade não ensina para a gente, mas que a gente pode aprender com os profissionais mais experientes. E nesse sentido, eu tive vários professores. Certa vez eu fiz o projeto de uma casa num condomínio e um engenheiro assumiu a administração dessa obra. Mesmo assim, eu fazia as minhas visitas de acompanhamento e sempre que eu podia, eu conversava com esse engenheiro. Em determinado momento, ele teve que se afastar do trabalho porque ele foi acometido de uma doença grave. Quando ele finalmente se restabeleceu, eu tive uma conversa com ele. Ele chamava Alexandre, uma pessoa muito experiente. E eu disse, Alexandre, como é que você superou essa fase difícil? Ele me disse o seguinte, Jean, o mundo está desabando. Se o mundo ameaçar cair, deixa cair. Não tenta segurar, não. Deixa cair porque depois a gente junta os cacos e vê o que pode ser feito. Olha a lição que ele me deu. A maioria das crises que vai tomar conta de você, das pessoas que te cercam, muito provavelmente não será a culpa sua ou das pessoas que te cercam. Grandes crises que nos varrem, elas não são culpa nossa. O que importa é saber reagir a determinada crise. É a nossa reação que importa, o nosso comportamento. Como você pode juntar os cacos e construir algo mais forte a partir disso? Essa é uma grande lição para investidores de Value Investing. Eu também trabalhei em parcerias com um engenheiro chamado Nestor, um grande amigo meu. E nós atravessamos juntos uma fase muito difícil do mercado da construção civil, lá pelo ano 2014, 2015, 2016. E numa conversa que a gente teve, ele me disse o seguinte, Jean, não importa a crise econômica que está se abatendo sobre o Brasil. Não importa a crise política. Sabe por quê? As pessoas vão continuar crescendo, as pessoas vão continuar namorando, as pessoas vão continuar casando, tendo filhos. As pessoas vão precisar de casas, vão precisar reformar seus apartamentos, vão precisar ampliar a casa do pai, quem sabe. E nós, como profissionais de projeto e obra, temos que ser competentes para fazer esses trabalhos essenciais que continuarão sendo demandados. O segredo é você saber trabalhar naquilo que a pessoa realmente precisa e entregar um serviço que ela não pode deixar para depois. Quando eu levei esse pensamento para o mercado financeiro, já ciente de que eu tinha que comprar ativos que gerassem renda passiva, eu raciocinei da seguinte forma, do que as pessoas mais precisam e que elas não podem deixar de usufruir, de energia elétrica, do serviço dos bancos, das empresas que fornecem água e fazem o saneamento, enfim, serviços essenciais que fossem conduzidos pelas melhores empresas do ramo. É dessas empresas que eu quero ser sócio. Da mesma forma, quais são os fundos imobiliários que possuem imóveis essenciais para a economia brasileira? São fundos imobiliários que têm galpões de logística ou mesmo shopping center, porque mesmo nas principais crises que o Brasil atravessou, as pessoas não deixaram de ir ao shopping center, porque o shopping center brasileiro, ele virou um local de encontro entre famílias e amigos para as suas refeições, para o seu divertimento, as salas de cinema continuaram sendo frequentadas, mesmo nas piores crises. A única crise que interrompeu o funcionamento dos shopping centers foi justamente a pandemia do coronavírus, porque foi uma crise sanitária e mesmo assim foi uma crise que não durou muitos meses. Ainda em 2020, 2021, os shoppings voltaram a funcionar e quem teve uma carteira diversificada naquele momento não ficou sem a renda passiva. Mesmo que ela tenha diminuído, a renda passiva continuou para quem teve uma carteira diversificada. O que aconteceu com as cotas dos fundos que tinham shopping center na carteira? Elas ficaram bem mais baratas, mas os imóveis não foram demolidos. Ou seja, para o observador, aquilo foi uma oportunidade de fazer grandes aportes em fundos que têm shopping center na carteira. Quando o auge dessa crise passou, a cotação desses fundos começou a se recuperar e igualmente a renda passiva começou a se recuperar mês após mês. Ou seja, para o investidor de renda variável, que foca na renda passiva, ao invés de pensar apenas em patrimônio, não existe crise, não tem tempo ruim. Porque quando acontece uma crise externa que vem para nós e derruba o preço das ações e das cotas dos fundos imobiliários, grande parte deles continua preservando seus fundamentos e preservando a sua geração de renda passiva. Quando você entende isso, não tem mais tempo ruim. Isso não quer dizer que você vai torcer por crises sucessivas, porque na economia real, as pessoas sofrem com as crises. O investidor sabe contorná-las, mas quem depende de um emprego ou de um salário para viver, é ruim ter uma crise econômica e é pior ter uma crise política. Nesse ponto, se você pode se tranquilizar como investidor, você tem que focar na manutenção da sua fonte de renda principal, que provavelmente é o seu trabalho. Se você preservar a sua fonte de renda principal no momento, especialmente no começo da sua jornada como investidor, e essa renda lhe permitir fazer uma economia substancial para você levar para a Bolsa de Valores com aportes regulares, então aí você não vai ter momento de crise nunca. Nas crises mais intensas, pode ser que o seu patrimônio caia assim mediante a volatilidade natural do mercado, mas você estará comprando ativos mais baratos e reforçando o crescimento da sua renda passiva. Paradoxalmente, você se sentirá em crise quando você perceber que os ativos que você prefere comprar estão muito caros e o crescimento da sua renda passiva tende a diminuir no momento de aquecimento da economia. O consolo muito bem-vindo é que o seu patrimônio infla de uma hora para outra e você pode alçar o seu voo finalmente. É por isso que eu insisto aqui no quadro Filosofando e nas conversas que eu tenho com o Barone, que investir em fundos imobiliários é para te deixar tranquilo. Investir em ações de empresas que pagam dividendos é para te deixar tranquilo, não é para te deixar preocupado. A sua preocupação primordial tem que ser com o seu trabalho, com o seu empreendimento, com a sua família. Eu sempre falo isso. Nesses últimos anos, o Brasil teve várias oportunidades para destravar as suas questões econômicas e políticas e crescer fortemente. No entanto, parece que o Brasil tem voos sucessivos de galinha. Ele voa um pouco e já aterriza de novo. Mas é preciso reconhecer também que nesse mesmo tempo muitas empresas progrediram e muitas pessoas progrediram. O Brasil é grande o suficiente para permitir isso, que as pessoas possam progredir e que as empresas possam progredir e mesmo que os fundos imobiliários possam progredir, a despeito das dificuldades econômicas e políticas que de tempos em tempos freiam o nosso crescimento. O segredo é se associar com essas pessoas, se associar com essas empresas e se associar com estes fundos imobiliários. Eu sou uma pessoa grata por ter convivido com mestres da minha vida, com o engenheiro Alexandre, com o engenheiro Nestor e depois eu entrei pra Suno e conheci novos professores, o Tiago Reis, Felipe Tadevaldi, a Gabriela Mosman e principalmente o professor Barone, que me convidou pra participar da série Filosofando. E é por isso que eu estou aqui, pra dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos. Nesse sentido, eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui neste vídeo, quero pedir aquele favor pra você se inscrever no canal do professor Barone, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, você sabe que a gente se empenha para entregar conteúdo relevante para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário e aquele like esperto, porque assim você me ajuda bastante. No mais, um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!